A Idulink é uma plataforma que foi criada para micro e pequenos empreendedores para entrar no mundo digital. Uma plataforma no-code que simplesmente arrasta e solta e você tem a capacidade de criar um e-commerce, um website, uma captação de leads ou uma árvore de links. A Idulink é feito para você que não tem conhecimento nenhum de tecnologia e quer entrar no mundo digital. A Idulink é simples, a Idulink é prática, a Idulink é para você. Para saber mais, nos acompanhe nas nossas redes sociais.